Oi gente, bonjour. Nossa, vocês ficaram na geladeira, né, durante mais de uma semana. Ah, mas é porque tinha muitas coisas pra fazer, mas hoje a gente vai retomar o segundo vídeo do canal. A gente vai retomar o vídeo do canal, mas hoje a gente vai retomar o vídeo do canal. Se inscreva. 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 Se inscreva.